Começa agora o nosso bloco especial Mês das Mães, com muitas opções pra você presentear a pessoa mais especial da sua vida, que é a sua mãe. Fica ligado, são muitas opções, tem pra todos os bolsos e todos os gostos também, olha só. Mês das Mães é na Volkswagen Original Guarulhos, olha só que linda T-Cross Comfortline. Olha o preço, a partir de R$ 148,990, tem taxa zero em 36 meses e bônus de R$ 10 mil do seu carro na troca. É o preço então, só que é só até dia 31 de maio, é Mês das Mães. Amor, a Baby, é o shopping do seu bebê, mamãe. A loja é completa, dá uma olhada, são 60 dormitórios e tem bônus. Comprou berço mais cômoda, ganha colchão de berço. Berço mais cômoda, mais cama ou roupeiro, a poltrona Gabi. Levou tudo, berço, cômoda, cama e roupeiro, colchão, mais poltrona. Vem, é presentaço. Na plenitude você vai ter sofá, com 10 anos de garantia na estrutura, 5 anos na espuma. Com ou sem caixa você escolhe, o preço é ótimo, 12 parcelas de R$ 199. Venha comprar plenitude design, tem caixa de sofá lindo. Fit original Itaquera tem uma oferta especial no Bloco das Mães. Dá só uma olhada na T-Cross Comfortline 2021, baixo da tabela FIP, R$ 109.900. Tem tanque cheio, transferência grátis e um ano de garantia em território nacional. Curtiu, né? Então vem aproveitar essa super oferta. Mês das Mães é o mês inteiro para comemorar. Traga ela na Debrece Churrascaria, que tem promoção. Domingo, segunda, terça e quarta, no jantar. Até dia 31 de maio, R$ 84,90 nas unidades. Guarulhos, essa que eu estou agora, e Santo André também. Mês das Mães, dá tempo de aproveitar com ela ainda. Viu só quanta opção legal para você presentear a sua mamãe? Então fica ligado, porque na nossa programação também tem muitas outras opções. Esse é o mês especial, mês das mães, com muitas ofertas. Depois a gente volta com mais para você.